E vamos tirar essas garrafas de Coca-Cola aí do nosso meio ambiente, pessoal? Olha aí, ó. Já cortei pra jantar, tá? Vou fazer aquela xícara que o pessoal tá pedindo aí, tá? Mas eu resolvi pegar a garrafa e cortar, tá? Pra vocês entenderem. Tem uma marquinha na garrafa de Coca-Cola, pessoal? Eu vou seguir ela, tá? Pra fazer a alça, tá? Não é difícil. Cortei a parte de baixo, a parte de cima você segue aquela linhazinha, ó. Corta em cima, ó lá, dá um piquinho em cima. Eu faço aqui no olho, tá, gente? Ó, mas se vocês quiserem medir tudo certinho, ó. Cortei, né? Olha lá, dobrei mais ou menos um dedinho. Aí se você quiser colocar no recipiente e passar bem firme a ponta da faca, pode, tá? Ou da tesoura, pra ficar bem firme mesmo. Dobrei dos dois lados. Olha lá, já ficou o modelo da alcinha. Aqui em cima eu vou medir um dedo, vou cortar, ó. Cortei com a faquinha, né, na grossura lá da alcinha. Embaixo eu cortei mais fininho, ó. E vou encaixar essa pecinha aí. Se você tiver super bonde, cola por dentro, tá? Aqui eu não tenho, mas eu não vou deixar de fazer, não, porque tem muitas pessoas me pedindo. Aí a tintura, pessoal, é o gosto de vocês, tá? Aqui eu uso a tinta PVA, mas pode usar a tinta da preferência de vocês aí, ó. Prontinho, tá pronto. Um minutinho e pouquinho eu fiz essa xícara aí. Olha aí, faça a sua aí também e me segue, pessoal, para que eu possa trazer essas dicas rápidas pra vocês, tá? Olha que fofura. Agora a pinta da preferência de vocês, tá? Então, vamos lá.